Música 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 Antes de colocar no local segundo aqui amanhã vai começar feriado é só amanhã, meio dia A gente está tirando da via, exatamente para colocar no local seguro e evitar alguns acidentes na via. A gente chega aqui nesse local, a gente vê logo nesse aqui, esse aqui está mais arriscado. Mais arriscado, aqui do outro não, esse não está melhor. Sobe, tudo bem a via. Legenda Adriana Zanotto